Ó, tem um amiguinho aqui que ele tá dizendo que ele não pode mandar um áudio, que a mulher dele tá perto, senão ele vai tomar uma porrada. Eu vou abrir essa sessão hoje, tá, amiguinho? Tá, Vitor? Eu vou abrir essa sessão, eu não faço isso não. Hoje eu tô de mau humor, você se deu bem. Ó, boa noite, o Chico. Eu não leio mensagem, rebanho de miséria. Não mandem mensagem de texto no WhatsApp. É porque eu tô com dó desse rapaz, que a mulher dele é agressiva. A mulher dele é violenta, então ele tá com medo de apanhar da mulher. Então, só por isso. Mas se vocês acharem que vocês vão ficar mandando mensagem de texto no WhatsApp, vocês vão se lascar, tá? Só porque esse rapaz, ele apanha da esposa. O Vitor, tá? Final 9.1.13. E ele diz aqui, boa noite, o Chico. Eu tenho uma pergunta. Estou com dúvida de comprar uma F850 Adventure ou a Tiger Rally Pro. Lembrando que as duas têm concessionária perto de casa. Quero fazer viagens de vez em quando e ainda um pouco na cidade só pra rolê. Lembrando que não posso mandar o áudio porque a mulher está perto e não pode escutar. Vitor quer comprar a moto escondida da mulher. A mulher dele espanca ele e ele ainda quer comprar a moto escondida da mulher. Ô, Vitor. Ô, filho. Rapaz. Você é um cabra muito corajoso. Você quer comprar a moto escondida da mulher. Você vai dizer o quê que o Papai Noel trouxe? Surgiu do buraco de minhoca. Abriu um buraco de minhoca na sua garagem e apareceu uma moto de 80 mil reais. Vitor, Vitor. Cuidado. Ô, meu Deus. Você tá assistindo muito o Universo Marvel. Aí, aí. Vamos lá. Ô, Vitor. Eu iria nas duas concessionárias e faria as duas brigarem. Pra poder se estapear, pra poder ter você como cliente. Primeiro eu iria na BMW pra conhecer o plano. Inclusive a F850 Adventure agora em janeiro. Eles estão com promoção. Plano... Eles chamam plano Select. Que é um plano balão, né? Você paga em 20... Você dá 60% de entrada e divide em 24 vezes. Eles dão aí a possibilidade de recompra. Aí você pode trocar a moto, né? Eles vão recomprar a moto. E aí, o legal da BMW, que é melhor do que a Triumph, é o pós-venda. Em relação a guincho, tá? Se a moto der qualquer pane, o guincho vai lá e pega a moto onde você parar. E dependendo da situação, paga até o teu táxi. É verdade isso, tá? E a BMW, ela tem aí um sistema de acolhimento, de pós-venda. Claro que tem concessionários que pisam na bola. Mas eu tô falando de Motorrad Brasil. Eu não estou falando de concessionário. Muitos inscritos vêm pra cá quando eu falo da BMW. Ah, porque eu tive a péssima experiência, porque arranharam minha moto, porque não fez... Gente, é concessionário. Tem concessionário que é ruim mesmo. Tá? Tem que descer o cacete. Mas eu tô falando de BMW, a política da Motorrad Brasil. Eu não tô falando de concessionário. Uma coisa é o concessionário fazer cagada. Outra coisa é a política da Motorrad Brasil, que impõe isso pra todos. Ou seja, uma política muito boa de pós-venda, que você tem todo o acolhimento. A moto quebrou, você liga pro suporte da BMW, eles vão lá pegar a moto com guincho. E vão levar pra concessionária e vão pagar um táxi pra você ir pra casa. Ou te reembolsam depois. Então você pega o táxi, paga, eles vão reembolsar, dando desconto numa eventual peça que você tem a comprar. Ou na próxima revisão. Tudo é ajustável, mas eles fazem isso mesmo. Eu não tô falando que uma cagada da concessionária vai queimar o filme de toda a marca que tá tendo um bom trabalho aqui no Brasil. Mas eu sei que existem problemas sérios de concessionários que fazem cagada. Então, Vitor, que é corajoso pra caramba, é um cara corajoso. Ele tem medo da mulher, mas não tem. Então, Vitor, vai lá na BMW primeiro, vê essa promoção agora em janeiro da F850 Adventure. Eu não sei se é a Adventure mesmo, mas a F850 está em promoção. E eu prefiro o pacote de pós-venda da BMW. É muito melhor do que o da Triumph. Isso aí é inegável. Eu prefiro muito mais a BMW com esse pós-venda do que a Triumph. Mas, você tendo todos os... Pede pro cara ou anotar ou lhe dar impresso. Porque eles dão, tá? A BMW não é igual a Honda e Yamaha, não é? A Honda e a Yamaha é bosta. Esses concessionários é bosta. A Honda e a Yamaha, que os caras não querem escrever nada. Eles ficam com medo de mostrar, entendeu? Tudo um bando de amador. Quando você vai pra BMW, eles lhe dão tudo anotadinho. Ou se você pedir impresso, ou você me imprime aí o plano pra poder levar pra casa. Eles imprimem tudo. Pode pedir, ou então anota, o vendedor anota. Vai lá e faz isso. Se não fizer isso, é porque aí você chama o gerente e fala, ó, eu quero anotado. E aí desce o cacete na concessionária. Porque tem concessionária também que é idiota. Mas os que eu conheço, House, BMW, não tem isso, tá? Se você pedir, ó, você pode me dar anotado ou impresso, a House entrega pra o cliente ou pra quem tá prospectando valor, a House entrega, a House BMW, tá? E aí depois, munido com esse documento aí de valor, tal, orçamento da BMW, vai na Triumph e fala, ó, a BMW me oferecer isso aqui. Pega tudo, anota, você pega de caneta e anota. Todos os outros benefícios, que aí não vem no papel, né, do orçamento. Mas bota lá, guincho gratuito. Às vezes você consegue até um desconto nas primeiras revisões. Sei lá, o que você conseguir, barganha. Barganha, fi. Tá? Se você pagar a vista, mais ainda, barganha mais ainda. E a BMW é boa de negócio, tá? Digo isso porque eu fui patrocinado, conheço os caras, gosto pra caramba do pessoal da Motorrad, da House, os caras tão pra jogo. Aí você vai na Triumph e diz, ó, os caras tão aqui, ó, me oferecendo isso aqui. O que vocês me oferecem? Eu sei que a Triumph vai correr atrás. Então, quem se estapear e lhe der a melhor possibilidade, vai. Porque eu gosto das duas motos. Eu recomendo as duas. Não tem uma pior, melhor. A F850 tem vantagens, principalmente no pós-venda, que a Tiger não tem. Eu sei que as motos da Triumph, elas têm muito problema elétrico. Ainda tem, tá? Mas a Triumph resolve tudo. Eu também não posso dizer, ah, a Triumph é uma bosta. Dá problema elétrico, os caras não resolvem. Não. Deu problema elétrico durante a garantia. Geralmente dá problema elétrico logo no início, tá? Você vai rodando com a moto, roda, roda, roda. Já dá problema elétrico. Não é de parar, deixar você na mão, não. Mas começa a dar umas falhas e tal. Eles trocam. Depois não dá mais BO. Não dá mais. Mas acontece isso muito com a Triumph, tá? Até hoje o que acontece? Tem vários relatos. É só procurar aí relatos de proprietários de Tiger se queixando de parte elétrica. A F850, só pra dizer que eu não tô beneficiando a... Só tô beneficiando a BMW. Eu vou falar de um problema sério que teve com a F850. Foi o radiador. Quem comprou até 2020 teve um problemaço com essa moto. Até 2020, compradores tiveram sérios problemas com essa moto. Porque o radiador, ele foi mal projetado. Então, com a trepidação da moto, a base, o suporte de parafusamento desse radiador, ele foi mal projetado. Então ele rompia e dava vazamento no radiador. Isso foi um problema sério que praticamente todos os proprietários, até 2020, tiveram. A BMW mandou refazer o projeto do radiador e trocou pra todos que foram lá e solicitaram a troca. Foi trocado gratuitamente. Inclusive, se você tá me assistindo, tem uma 2020 e não foi trocado o radiador, vai lá na BMW e pede pra trocar, porque esse radiador vai lhe dar problema. Então é isso. Todas elas têm problemas, mas todas também resolvem. Você não vai precisar brigar, se chatear, se estressar. Marca premium é outra parada. Você vai lá, eu quero, troque, porque eu sou cliente. E eles sabem que se um cliente premium, que paga 100 mil reais numa moto, 80 mil reais numa moto, ele tem dinheiro pra pagar bons advogados. Então eles sabem disso. Alguns concessionários, eles não tem visão de mercado, cagam e se dão mal. Mas a Motorrad ou a Triumph Brasil, eles têm noção e eles realmente resolvem. Se vocês fizerem todas as manutenções em garantia, na concessionária, não sair da concessionária pra fazer em qualquer outro lugar. Mas se você tá tudo carimbadinho lá, fez tanto na Triumph quanto na BMW, eu já conversei com uma pessoa de pós-venda. E ele me garantiu. Cara, se a pessoa fez todas as revisões nas concessionárias, BMW, a Motorrad nunca vai negar um problema. Nunca, eles vão lá e trocam, porque eles são pragmáticos. O cara é cliente, nossa, a gente não quer perder cliente. Agora, depende do concessionário. Tem concessionário que cria problema. Mas isso quando vai pra Motorrad, a Motorrad vai lá e diz assim, ó, ó seu bosta, concessionário bosta. Aqui a gente é assim. Então entrega o negócio do cara e faz o trabalho direito. O que acontece muito. Então, se rolar problema no futuro com o Tiger ou com o F850, as marcas, tanto a Triumph quanto a BMW, vão resolver. Então vai lá, nas duas, Vitor, sem sua esposa, obviamente, porque senão aí você vai ser obliterado, né? Antes meio de pisar na concessionária, que eu já vi que sua esposa é violenta. Então vai lá, faz aí um quê de agente secreto, vai lá, né? Chega, cuidado pra não ter ninguém conhecido da sua esposa pra dizer, ó, é a esposa do Vitor, eu vi Vitor lá na BMW. Ai, não era pra falar não. Ai, tá. Entendeu, Vitor? Vai lá. Vai lá e faz as marcas brigarem por você, velho. Essa é a grande jogada. Corajoso esse vídeo. Corajoso. Corajoso.